Hoje é a Páscoa, mas já tem muita gente que não é Páscoa Tá sofrendo no hospital, quanta gente morendo Por causa desses canalha, que só pensa no dinheiro Não pensa na natureza, eles pensam só de vender armamento Pra ganhar o seu dinheiro Esse dinheiro maldito, só faz essas guerras sem iniciar Ele vai pra um canto, logo muda para outro lugar Agora estão querendo fazer aqui no fundinho do Brasil Eu 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 Eu